Vem, bola para o Nátio Fernandes fazer a cobrança. Ele olha para a área, vem para o lançamento de canhota, lançou na primeira trave, Rabelo! Papante! Papante neles, galo! Gol! Rabelo! Foi lá, Igor Rabelo, linhas aéreas, queixo no ombro, bola na bochecha, na rede! De cabeça, com muita força, muita velocidade, o Bento não alcançou. Balança contra o Guga, lança para o Victor Roque, gira o corpo, dribla para o pé direito, bate colocado, golaço! Gol! Gol! Girou, chamou o marcador para o baile, e mandou um pombo sem asa no ângulo esquerdo do Everson. Mas ela vem para o Alan, Alan para a Rubens, entrada da área, ajeita, bate, explode na zaga, rebote é seu, Pavão bateu, Barbante! Barbante neles, galo! Gol! 8 minutos no segundo tempo no Mineirão, tenta bater o Rubens, a bola estoura no zagueiro, e no repote, Cristian Pavão, fuzila para o gol, estufa a rede do goleiro Bento, volta para lançar a arquibancada do Mineirão, responde o furacão, bola para o Victor Roque, gol! 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 Victor Roque do Atlético Paranaense, praticamente na saída da bola! Num contra-ataque que buscou as costas do Dodô na ponta direita, o Orejo, ela cruzou o rasteiro, o Victor Roque na primeira trave dentro da pequena área, bate de pé direito, no fundo do gol! Agora contra-ataque do Atlético Paranaense, agora segura, são quatro jogadores, virada na ponta direita para Kelvin, que domina, invade a grande área, corta de letra, fica de cara para o Everson, Kelvin rola, bola para a Canábio, domina, bate para o gol! Gol! Canábio, no último lance! E no último lance do jogo, num contra-ataque, aos 50 minutos, eles fizeram Canábio, Uruguaio, nove às costas, hein? Jogadaça do Kelvin! 3 a 2 no placar!